Carrinhos do País É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra bom, é pra bom Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra bom, é minha, cuido, mando e ponto e acabou Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra bom, é pra bom Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra bom, é minha, cuido, mando e ponto e acabou Isso não é medo de te perder, amor É pra bom, é minha, cuido, mando e ponto e acabou Eu vou cantar uma música e essa música é meio difícil Não sei se eu vou conseguir cantar não Vai, vambora Segura É na pisada, é na pisada do carro Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A minha mulher não sabe mais o que faz A minha mulher não sabe mais o que faz Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A minha mulher não sabe mais o que faz Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A minha mulher não sabe mais o que faz Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A minha mulher não sabe mais o que faz Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A minha mulher não sabe mais o que faz A rocha tá ali, os do bairro Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A minha mulher não sabe mais o que faz Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A rocha tá ali, os do bairro Olha que sou raparigueira e hoje eu vou beber demais A rocha tá ali, os do bairro 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 Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o botão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas meu coração não entende De novo deixando esse barra Tocando as mágoas no querosene Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheiro nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Oh ó 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 use brilha Tô tentando apagar pouco com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o rodão de arrasar O chifre no asfalto, tô tentando esquecer Mas meu coração não entende E não tô fechando esse bar Apogando as págoas no queirozembe Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheiro nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não amenizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não amenizar Tô tentando apagar fogo com gasolina Carrinhos do País Simbora balançar Jogue mãozinha pra cima, vai Eu disse que eu te avisei que eu ia aprender A sambadinha, a sambadinha, a sambadinha Presta atenção que vou te mostrar A sambadinha, a sambadinha Eu disse que eu te avisei que eu ia aprender A sambadinha, a sambadinha A sambadinha, presta atenção que eu vou te mostrar A sambadinha, a sambadinha Sempre tem mãozinha para o alto É que é o bem gostoso Dá uma mexidinha Joga a mãozinha pra cima e vai É o carinho do pai Eu te avisei que eu ia aprender A samba, a samba, assim, então preste atenção Que eu vou te mostrar A samba, a samba, assim, eu te avisei Que eu ia aprender A samba, a samba, assim, então preste atenção Que eu vou te mostrar A samba, a samba, em meu bolsinha para o alto É mexido bem gostoso Dá uma quebradinha, joga a mão pra cima E aí Vamos curtir agora o Maldão Raízes com Carlinhos do Baile. Carlinhos do Baile Sentada na mesa, tomando cerveja, olha apascante, olha sensual. Um jeito bem gozo, um jeito gostoso, um jeito delicado de ser especial. Olha pra você me levou ao extremo, fiquei desejando teu corpo veneno, voei novamente no lance ilegal. Alá com você me deixou mais sereno, com esta cerveja que nós dois bebendo, ah nesse momento mudou meu astral. Você não me olhe assim, desse jeito, não mostre seu corpo pra mim sem defeito, não quero viver novamente esse amor. Você não me chame pra ficar na mesa, não quero beber com você mais cerveja, não quero sofrer novamente essa dor. Olha pra você me levou ao extremo, fiquei desejando teu corpo veneno, voei novamente no lance ilegal. Alá com você me deixou mais sereno, com esta cerveja que nós dois bebendo, ah nesse momento mudou meu astral. Você não me olhe assim, desse jeito, não mostre seu corpo pra mim sem defeito, não quero viver novamente esse amor. Você não me olhe assim, desse jeito, não mostre seu corpo pra mim sem defeito, você não me olhe assim, desse jeito, não mostre seu corpo pra mim sem defeito, porque você me deixou mais ver novamente esse amor. Você não me chame pra ficar na mesa, não quero beber com você mais cerveja, não quero sofrer novamente essa dor. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha só um pouquinho, meu retorno, meu parceiro É isso, valeu, muito obrigado Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você só me aparece, por favor, me dê um sinal No MSN a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem depressa, doibodinho pra te amar Cadê você? E some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Sucesso é o canis do baile Abaixa esse cedido, sua busca pode Quando sou sozinho, mesmo sem querer Eu só penso em você Entro no seu recúdito, no seu alvo E continuo mirando o rosto Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você só me aparece, por favor, me dê um sinal No MSN a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem depressa, doibodinho pra te amar Cadê você? Cadê você? E some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Sucesso é o canis do baile Abaixa esse cedido, sua busca pode Simbora, balança, mais uma, bora Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Os Caminhos do Paire Tá vendo aí, pensei de te avisar Que o mundo gira, calma pra volta que o mundo dá Calma pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Mas o sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda sobreviveu na minha mente Por isso comprei mano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mãos pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, pensei de te avisar Que o mundo gira, calma pra volta que o mundo dá Calma pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Mas o sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda sobreviveu na minha mente Por isso comprei mano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mãos pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Música Carrinhos do País Quando você foi embora Você deixou meu coração assim Partindo pela metade Levando um pedaço de mim Será que eu mereço tanto Sofrer desse jeito só porque eu te amei Eu quero te pedir perdão E uma chance só mais uma vez Quero beber da sua boca O seu gosto, o seu sabor Deitar meu corpo no seu corpo Como antigamente E fazer amor Eu juro que eu vou mudar Vou fazer tudo o que você quiser Agora eu vou ser o seu homem E você vai ser minha mulher Você não vai achar ninguém Pra te amar como eu te amei Eu quero te pedir perdão Tudo o que você quiser Agora eu vou ser o seu homem E você vai ser minha mulher Eu juro que eu vou mudar Vou fazer tudo o que você quiser Agora eu vou ser o seu homem E você vai ser minha mulher Eu vou ser minha mulher Hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma mulher É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Eu vou pro mundo da paré Eu disse que é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma mulher É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Tem um vestido dizendo Que eu não gosto Diz que estou desafinado Que São Paulo blá 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 E quando isso meu CD tá envenendo Todo o povo tá querendo Deixa o doidinho cantar Tem um vestido dizendo Que tem o asa Dizendo que tá quebrado Que não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a bola Que hoje eu tô rodando a corda Pra poder te arrastar Daí o couro comem Asa cresce o bicho pega Eu vou mostrar pra esse bichinho Quem manda nessa botega O couro comem Asa cresce o bicho pega Eu vou mostrar pra esse bichinho Quem manda nessa botega Pachiri, 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 pachiri 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 É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer o preconceito de uma mulher É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Eu disse que é hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer o preconceito de uma mulher É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré Tem um bichinho dizendo que eu não canto, diz que sou desafinado, que São Paulo não vai blá Enquanto isso meu CD tá envenendo, todo o povo tá querendo, deixa o doidinho cantar Tem um bichinho dizendo que tem um asa, dizendo que tá quebrado, que não consigo voar Se tá com medo, vou, vou, segura a bola, porque hoje eu tô rodando a corda pra poder te arrastar Tá aí o couro, pô, minha sacra, esse o bicho pega, eu vou mostrar pra esse bichinho que manda nessa botega O couro, pô, minha sacra, esse o bicho pega, eu vou mostrar pra esse bichinho que manda nessa botega Pode tiri, pode tiri, pode tiri 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 E solta Carrinhos do Paire Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão E tem outra chance no meu coração Aonde estou? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Isso vai se acabar Alô A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Nem outra chance no meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que eu não perco a cabeça Será que o dia que isso vai se acabar? E tá chegando a mais um sucesso! E tava tudo estranho quando ela apareceu Seus olhos me fascinam, logo me estremeceu Meus amigos falam que eu sonho demais Mas somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só folheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui no Nordeste Sabe, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui no Nordeste Sabe, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é o morango amor Ai, 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 amor Amor Ah, é o morango Ai, 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 amor 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 Alô, garoto centro-oeste, forte abraço aí, forte abraço aí pra você também, meu amigo Marcos, você, meu amigo Fernando, Juscelia, Marcélia, você que tá aí, nos ouvindo neste momento, e a todos do grupo, vamos embora, vamos lançar, pessoal. Essa vocês conhecem, quero ver todo mundo cantando. Se bora agora! Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar, e desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar, e desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Segura! Segura! Alô, dono do bar, puxe uma moda, faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, te mando mensagem, você visualiza, e você não responde. Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar, e desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar, e desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar, e desce mais uma cerveja. Quando eu abro porta-malas eu boto o som em patoura Quando eu abro porta-malas eu boto o som em patoura E bora, bora, bora balançar É o Carlios Dubai A roda mamãe Abri o porta-malas do meu pai E a mina começou a rebolar Até o dono curta me agradecer Quando arrastei aquela multidão Não importa ser novinha, ser velhinha ou travesti Tu, tu vamos dançar na noite inteira Não importa ser morena, ouvirinha ou loirinha Tu, tu vamos salvar na noite inteira E quando eu chego no bar eu boto o som em patoura Tu, 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 tu Quando eu abro porta-malas eu boto o som em patoura Tu, 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 tu Abri o porta-malas do meu pai E a mina começou a rebolar E a mina começou a rebolar Até o dono curta me agradecer Quando arrastei aquela multidão Não importa ser novinha, ser velhinha ou travesti Tu, tu vamos dançar na noite inteira Não importa ser morena, ouvirinha ou loirinha Tu, tu vamos salvar na noite inteira E quando eu chego no bar eu boto o som em patoura Tu, 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 tu Quando eu abro porta-malas eu boto o som em patoura Tu, 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 tu E quando eu chego no bar, eu boto o som, é pra adorar Tu, 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 tu Quando eu abro o porta-malha, eu boto o som, é pra adorar Tu, 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 tu É o Calilhos do baile Se bora balançar Alô, baladão, forte abraço Hoje é dia, é dia de fogo É que a minha gatinha leva ela pra dançar Hoje é dia, dançar a noite inteira Porque lembrei que hoje é sexta-feira Hoje é dia, é dia de forró Sai para dançar, até o sol raiar Hoje é dia de dançar a noite inteira Porque lembrei que é o dia da bebedeira Quando toca, toca esse swing, eu vou dançar a noite inteira A noite inteira eu vou bailar Quando toca, toca esse swing, eu vou dançar a noite inteira Até o dia clarear Quando toca, toca esse swing Eu vou dançar na noite inteira A noite inteira eu vou bailar Quando toca, toca esse swing Eu vou dançar na noite inteira Até o dia clarear Hoje é dia, dia de forró Pegar minha gatinha, leva ela pra dançar Hoje é dia, dia de dançar a noite inteira Porque lembrei que hoje é sexta-feira Hoje é dia, dia de forró Saí para dançar, até o sol raiar Hoje é dia, dia de dançar a noite inteira Porque lembrei que é o dia da bebedeira Quando toca, toca esse swing Eu vou dançar na noite inteira A noite inteira eu vou bailar Quando toca, toca esse swing Eu vou dançar na noite inteira Até o dia clarear Quando toca, toca esse swing Eu vou dançar na noite inteira A noite inteira eu vou bailar Quando toca, toca esse swing Eu vou dançar na noite inteira Até o dia clarear Até o dia clarear Oh, vontade de fugir uma laje na lata Já passou A roça Os carrinhos do país Tentei recuperar nossa relação Mas você só brincava com meu coração Não adiantava as flores que eu mandava a você Você nem se importava, já que é assim Sai pra lá, eu não te quero mais Você me machucou, eu não quero esse amor Sai pra lá, você me decepcionou Eu não quero esse amor Você me machucou Eu tenho duas mãos, dois pés, dois olhos, dois ouvidos Mais um só coração Não vou perder meu tempo com quem chega Maltrata e pisa no meu lindo coração Sai pra lá, eu não te quero mais Você me machucou Ai, você só brincava com meu coração Não adiantava as flores que eu mandava a você Você nem se importava, já que é assim Sai pra lá, eu não te quero mais Você me machucou Você me machucou Eu não quero esse amor Sai pra lá, você me decepcionou Eu não quero esse amor Você me machucou Eu tenho duas mãos, dois pés, dois olhos, dois ouvidos Mais um só coração Mais um só coração Não vou perder meu tempo com quem chega Maltrata e pisa no meu lindo coração Sai pra lá, eu não te quero mais Você me machucou Eu não quero esse amor Sai pra lá, você me decepcionou Eu não quero esse amor Você me machucou Oh, 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 oh Carlinhos Dubai Oh, segura Carlinhos Dubai, ao vivo Busca nova, lançamento Procurei, procurei Andei a noite procurando pelas ruas Andei a noite procurando pro meu bem Andei a noite procurando pelas ruas Procurei, procurei, procurei Procurei, procurei, procurei Não encontrei Tava cansado de viver na solidão Cheguei até brigar com meu coração Jurei pra mim que atrás dela não ia mais Mas não deu, mas não deu, mas não deu Procurei, procurei Tava cansado de viver na solidão Cheguei até chorar com meu violão Jurei atrás dela que não ia mais Jurei atrás dela que não não ia mais Mas não deu, mas não deu Procurei, procurei Andei a noite procurando pelas ruas Andei a noite procurando pro meu bem Andei a noite procurando pelas ruas Procurei, procurei, procurei Não encontrei Andei a noite procurando pelas ruas Andei a noite procurando pro meu bem Andei a noite procurando pelas ruas Procurei, procurei, procurei Não encontrei Simbora, é dois pra lá e dois pra cá Tava cansado de viver na solidão Cheguei até brigar com meu coração Jurei pra mim que atrás dela não ia mais Mas não deu, não deu, procurei, procurei Tava cansado de viver na solidão Cheguei até chorar com meu violão Jurei atrás dela que não, não ia mais Mas não deu, mas não deu, procurei, procurei Andei as noites procurando pelas ruas Andei a noite procurando pro meu bem Andei a noite procurando pelas ruas Procurei, 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 não encontrei Andei as noites procurando pelas ruas Andei a noite procurando pro meu bem Andei a noite procurando pelas ruas Procurei, 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 não encontrei Andei as noites procurando pelas ruas Andei a noite procurando pro meu bem Andei a noite procurando pelas ruas Procurei, 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 não encontrei Andei as noites procurando pelas ruas Carlinhos do País Dois pra lá, dois pra cá A noite está fria, mas o tá fria pra quem fica parado Chama a moreninha pra ratar a chinelinha no talão A noite está linda, mas o tá linda, pra quem está animado Chama a moreninha pra ratar a chinelinha no talão Mete, remete, balança no seu quadrilho Mete, remete, rebolando um gostosinho Mete, remete, dois pra lá e dois pra cá Mete, remete, remete até o dia clarear Mete, remete, balança no seu quadrilho Mete, remete, rebolando um gostosinho Mete, remete, dois pra lá e dois pra cá Mete, remete, remete até o dia clarear A noite está fria, mas o tá fria pra quem fica parado Chama a moreninha pra ratar a chinelinha no talão A noite está linda, mas o tá linda, pra quem está animado Chama a moreninha pra ratar a chinelinha no talão Mete, remete, remete, balança no seu quadrilho Mete, remete, rebolando um gostosinho Mete, remete, dois pra lá e dois pra cá Mete, remete, remete até o dia clarear Mete, remete, balança no seu quadrilho Mete, remete, rebolando um gostosinho Mete, remete, dois pra lá e dois pra cá Mete, remete, remete até o dia clarear Mete, remete, balançando seu quadrilho Mete, remete, rebolando um gostosinho Mete, remete, dois pra lá e dois pra cá Mete, remete, remete até eu te aquariar Mete, remete, 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 remete Obrigado.